Essa é uma música inéditíssima que eu fiz há quase 20 anos quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 2001 e compus essa música chama Eu Viro Lata Isso tudo pode ferver Aí umas bolinhas certamente vão rolar É só você querer saber Com certeza qualquer um vai te contar Mais uma vez a história do chapéuzinho Mais uma vez a história de quem pegou o caminho da floresta Teve que mudar sua festa Caso de uma gata perdida e um gato perda Eu quase tenho tudo na mão E Viro Lata contigo Eu Viro Lata contigo Eu Viro Lata Eu Chuto Lata Eu faço nada que na vida me maltrata Eu toco surdo Eu canto muito Também gostaria de ser Aquela maminha sangrão Da tua boca descer Lata Isso tudo pode ferver Aí umas bolinhas certamente vão rolar É só você querer saber E com certeza qualquer um vai te contar Mais uma vez a história do chapéuzinho Mais uma vez a história de quem pegou o caminho da floresta Teve que mudar sua festa Caso de uma gata perdida e um gato perda Eu Viro Lata 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 Eu Chuto Lata Eu faço nada que na vida me maltrata Eu toco surdo Eu canto muito Também gostaria de ser Aquela maminha sangrão Da tua boca descer Lata 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 Oh!